É uma discussão que é uma discussão da Constituição. A Constituição, no artigo 227, diz que a proteção, a guarda da criança está com a família, com a sociedade e com o Estado. E as crianças no acolhimento, elas estão com o Estado, no caso aqui o município. Então essas crianças, elas têm uma prioridade para receber os cuidados, os direitos, a vida, a educação, a saúde, a proteção, a convivência. É isso que a gente está trabalhando com o grupo. Trabalhar esse acolhimento de uma forma que seja em rede, para que todo mundo tenha, dentro da sua atribuição, a sua responsabilidade. A gente viu todo um cuidado que você passa ao decorrer da sua fala, justamente por se tratar de menor. A gente sabe que tem que ter todo esse olhar cauteloso e voltado para esses adolescentes e crianças. Sim, essas crianças do acolhimento, elas já tiveram seus direitos violados de alguma maneira. Ou estão fora de casa, ou perderam os pais, ou sofreram violência. Então, a violação, ela já está ali. Agora, quando ela vai para o Estado, para o município, nós temos que acolher, cuidar e não continuar essas violências. Então a gente não pode revitimizar. E esse processo, então, de cuidar dessas crianças e adolescentes, torna uma essência do trabalho do Executivo da Prefeitura. A gente tem acompanhado aí nos noticiários de todo o país, se a gente for olhar a fundo, algumas falhas que a gente pode apontar. E essas capacitações que acontecem é justamente no intuito de evitar possíveis falhas vindo do Estado, do município, que acolha essas crianças vulneráveis. Isso. A lei, ela é muito bem clara, mas ela não é muito bem entendida. A lei é objetiva e eu tenho que ter o conhecimento da lei. Eu tratava com um grupo que, de 1990 para cá, o Estatuto teve mais ou menos 32 alterações na lei. Fora decretos e portarias. Quantos conhecem essas 32 alterações? Então eu tenho o Conselho de Direito, eu tenho a Secretaria, eu tenho o Fundo Criança. Então, no Fundo Criança, a prioridade de uso do dinheiro do fundo é com as crianças na tutela do Estado. Aí, o município não tem o fundo regularizado, não fez captação de recurso para o fundo. Então, como que faz? Sendo que é um direito dela. Então, é importante a gente ter claro que a lei, ela objetivamente, ela deixa claro como fazer, mas no dia a dia nós não estamos preparados para o fazer. E é isso que a gente veio tratar com o pessoal. Eu falei que ele, para eles, quer ter uma metodologia da provocação. Bom, Leandro, e a população? O que a gente pode trazer para a população, voltado a uma forma de acolhimento, a gente pode dizer também, por parte da população, como essas crianças? O que você pode falar aí, o papel, a gente pode dizer, da população nessa situação? Então, a população, ela tem que ter claro o seguinte, a responsabilidade dessas crianças, como diz o artigo dos anos 27 da Constituição, é da família, da sociedade e do Estado. O Estado está, neste momento, cuidando delas, mas e a sociedade? Então, o que a gente indica para as famílias, para as farmácias, para os supermercados, para a sociedade em geral, é se você tem alguma coisa, um sofá, uma roupa, cesta básica, e quer deixar na casa de acolhimento, pode. Ah, mas é da prefeitura, a prefeitura tem orçamento. Nem sempre. Nem sempre o orçamento está preparado para esse tipo de coisa, porque o primeiro tem que saber, o pessoal paga imposto direito? As taxas, os tributos, porque é daí que vai ter esse dinheiro para a casa. Então, se as famílias, a sociedade quiser ajudar, a Constituição, ela é livre e ela faz que a sociedade participe. Você tem um ar-condicionado, pode doar para o fundo criança, até conseguir restituição no imposto de renda. Se você tem roupa, se você tem uma televisão, você tem qualquer coisa, você pode doar para o fundo criança, que vai ser colocado nos locais onde atende criança. Ou na casa de acolhida, ou no CRAS, ou em alguma associação. De repente, tem uma associação aqui da pai, de autista, pessoa com deficiência. Esse material que a sociedade coloca para o fundo criança é colocado para esses trabalhos. E só para a gente fechar, o que você colocaria que poderia melhorar ainda mais esse atendimento que é prestado, não só aqui por um município de Alto Garças, mas no nosso estado, no nosso país, quando diz de crianças e adolescentes? Em todos eles, a questão que eu estou trabalhando bastante aqui é a questão do acolhimento. Não é meu filho, não é minha filha, mas eu tenho que acolher, porque agora está na minha responsabilidade. É como se eu me tornasse agora um pai adotivo, uma mãe adotiva, mas em acolhimento institucional. E esse processo de acolher é um processo quase que de gestação. Não é meu filho, não é minha filha, mas eu tenho que cuidar como se fosse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.